O que é a primeira comandante de bombeiros no interior do Distrito do Porto? Depois, há sete anos atrás, também notei alguma relutância, alguma apreensão por parte dos homens. Não tanto dentro do meu corpo bombeiros, mas principalmente nos corpos bombeiros de fora. Sendo a única mulher numa reunião de comando distrital, por exemplo, notava aí que eles se sentiam um bocado intimidades com a minha presença. Aqui no meu corpo bombeiros não senti que houvesse qualquer tipo de problema em relação ao género, porque eu fui criada aqui e eles sempre se habituaram a ver-me nesta casa. O comando é o corolário de um longo percurso na corporação de Entre os Rios. Já sou bombeira há quase 20 anos. Cresci praticamente dentro do corpo bombeiros, na altura no quartel antigo. Antes de ser bombeira, pertenci à fanfarra, era mascote na fanfarra. Entretanto, conseguimos eu e mais algumas colegas que o Sr. Presidente, na altura, abrisse uma escola para mulheres, nos bombeiros. O apoio da família é essencial para quem, além de comandante, é mãe de dois filhos. Mas mesmo ao fim de semana e à noite, quando estou em casa e tenho que vir, tenho que pedir o apoio da família, que eu tenho dois filhos, para ficarem com os meninos, para eu poder vir. As mulheres do quartel gostam de ter uma comandante no feminino. Sim, acho que há um pouco mais de sensibilidade e isso faz com que, se calhar, aquilo que elas nos transmitem chega mais depressa do que se fosse um homem. Quanto aos homens de Entre os Rios, até sentem orgulho de verem uma filha da terra à frente do efetivo. É um orgulho ter uma mulher comandante, porque do Distrito do Porto é a segunda mulher comandante. É um orgulho muito grande para nós aqui na Corporação de Alenço Rios.